Música 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 É isso ai pessoal, estamos aqui com a presença do nosso amigo Bruno Norato do canal Bruno Norato É Bruno Norato, isso ai Estamos aqui em Águas Belas, fazendo aqui uma visita do pessoal está o pessoal ali atras está o Leandro e o Michel logo ali atras está abençoado aqui Felipe Vota o casal Leão do Norte Certo, estamos aqui marcando essa presença aqui com o pessoal daqui a pouco vamos dar uma volta divulgar o seu canal com o pessoal Pessoal, dá uma volta da hora aqui no canal Bruno Norato o seu Roberto deixa ai na descrição muito bem e a gente está sempre filmando ai nossos passeios, fazendo alguns reviews e dar essa fortalecida, beleza? Isso ai, estamos juntos ai junto e misturado, temos aqui uma parceira que está chegando aqui ela quer dividir a melancia pega a melancia pega a melancia Dessa sujeita rapaz olha ela aqui olha ela aqui vou abençoar ela aqui o Felipe já falou o Felipe já falou não, fala o Felipe o Felipe fala melhor gente a gente estamos tentando fazer mais uma vez um evento aqui na cidade de Aguas Belas geralmente o evento a gente realiza agora no meio de janeiro que é dia 17 de janeiro só que por causa dessa pandemia que que veio gastando não só o Brasil mas o mundo a gente ficou impossibilitado de fazer esse evento mas o evento vai acontecer em 2021 a gente só está programando a data entre o final de março e o começo de abril mas assim que sair a data eu repassarei para o senhor Roberto e toda a galera ai de Alagoas de Pernambuco, Bahia para vir participar do evento aqui desde já já estão todos convidados motoclubes, motogrupos a galera toda para vir participar do evento aqui em Aguas Belas se Deus quiser final de março para abril a gente vai realizar esse evento aqui em Aguas Belas e ficar por dentro de todos os acontecimentos o senhor Roberto é um dos nossos convidados e toda a galera do Pernambuco também quiser participar amém amém e aqui olha o abençoado aqui olha os topadão ai pessoal tudo de bom para vocês ai acompanha nós ai no Youtube que nós vamos passear mais esse é o canal do canal do Suave na estrada e o Ronaldo Bruno honorado tamo junto e misturado e ai ó pessoal estou fazendo a junção desses dois Youtube são dois motociclistas também né tive o prazer de conhecer o senhor Roberto senhor Roberto é a nossa cidade agora está conhecendo também aqui isso aqui é a verdadeira motociclista né tamo junto e misturado tamo aqui ó é isso ai pessoal estou aqui com o senhor Roberto e ai e ai essa melancia sai o que faz vamos partir com a melancia agora ela vai ceder a melancia vai olha Leandro olha Michel vai partir a melancia vai vai pega a faca ele vai pegar a faca vamos chupar essa melancia a melancia a melancia não é não a melancia bota aqui vamos chupar a melancia bota aqui bota aqui bota aqui qual é o qual é o que não é o nome do 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 motoclube caco do asfalto caco do asfalto suave na estrada e sem donos sem donos leão do norte leão do norte e ai oi tia ela esta feita salada de frutas e ai beleza tudo bem meu amor o coral oiii Oi Alonso, Мandangar. Chama! 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 Chama na Crabi! 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 Devendo fazer o carro para só Jacko! Ela segurou! Pega a câmera, quebra! Segura aí! Que força é um! Bom bom, vamos fazer o carro... Oh, primeiro, só! Eita! Vamos partir, vamos partir! Depois tem que chupar! Eita! Eita! É isso aí pessoal! Aqui vou mostrar agora um pouco vocês As máquinas estão aqui Certo? Aí estão as máquinas do pessoal Certo? Logo logo vamos dar um passeio Vamos dar um passeio Para conhecer aqui a cidade De Águas Belas aqui em Pernambuco Que é onde estamos Na verdade Isso aí irmãos! Amigo! Correu! Correu! Ah rapaz! Você me perdeu aqui Mas eu vou colocar no canal Acabei de se atacar daqui vocês vão ver lá no canal Do canal lá do seu Roberto Vamos chupar a melancia da vovó Vocês vão lá no canal do seu Roberto Vocês vão ver a resenha Tamo junto e misturado Tá perigo Felipe também tem um canal também Rapaz! Eu não vou mais deixar na vovó né? E aí? Tem um canal É a gente tem um canal A gente tem um canal que é o MC Tá lá no Youtube MC Leão do Norte Se não quiser entrar lá se inscrever Olha aí pessoal! Tem um conteúdo lá bacana A gente tá parado agora no canal Mas a gente vai voltar Colocar lá vírus Colocar... É isso aí! Pois é rapaz! A gente tá tudo misturado Então é isso aí pessoal Visita lá o canal do nosso amigo aqui O outro aí a gente vai deixar lá a descrição aí no vídeo Logo abaixo Pra vocês estarem lá visitando E dando aquela força Olha aí ó! Novo mototáxi aqui da cidade Águas Belas Levando a sua companheira Até a sua residência Aê! Bruno Honorato Topadão! Aê! Papai! Segura! Só tem problema tia Eu não tenho a mão não Não sabe ligar não Não sabe ligar? Agora ele é lasqueiro Rapaz! Ele não sabe ligar a moto Não sei ligar a moto Ah! Eu não confiava não Da soareza Da soareza Eeeee! 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 E aê! E aê! E aê! Muito bem! E agora? Desce que eu vou descer também E aê! Agora tá difícil a você! E aê! E aê! Só no canal suave na estrada Bruno Dorato! E aê! Olha aí! Olha aí! Chegou! Chegou! Chegou aí! Os acessórios! Isso! Bora! Pra pegar um solzinho! Isso! Ó! CP 500X Aí ó! Na CP 500X A vovozinha Dando um aí ó! Andando na moto táxi Aí ó! Cuidado com ela Que ela é meio tarada! Ela é tarada! Hehehehe! Ei! Ei! Ele vai agora Rapaz! Esse sujeito! Hehehehe! Agora descer que a moto não é minha Hehehehe! 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 Vai descer vovó? Não! Vai descer! Ele não quer me levar não! Essa moto não é a dela! A senhora subiu na moto errada! Olha! Não! E agora? O negócio de maresia! E agora? Hehehehe! 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 Se agarpa! Com carinho! A senhora tomou um hoje foi! Bora gravar! A senhora tomou um! Leva eu! Leva eu! Vai levar! A senhora tomou um hoje foi! É dela! Não! Ele não! Mas dele foi o Leandro! A senhora tomou um hoje foi! Passar tempo com a nossa mãe! Não tomou não! Não tomou não! Foi só um refrigerante! Não tomou! É isso aí! Leva eu! Por favor! Cadê o mototaxi para levar? Eita rapaz! Pior que é só a minha mãe! Do que tá com o nome de mototaxi? Hehehehe! 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 É isso aí! Olha aí ó! Como é o nome? Como é o nome da senhora? Como é o nome da senhora? Como é o nome da senhora? Isso aí é motociclista! Quitéria! Aí é dona Quitéria! Aí ó! Conseguiu agora o mototaxi! Pancadão! O Bruno! O seu amor! Tá levando! Segura! Viu dona Quitéria! Aí! Deus abençoe! Viu! Vão! Vá com Deus! Foi! Hi! 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 Eu não quero morrer não, né? Você não morrer! Não! Bruno!